A Regina é jornalista e especializou-se na arte, na difícil arte de fazer longos perfis, perfis de personalidades. Ela escreveu um livro em 1985, que foi chamado, o nome do livro, Furacão Elis, que foi um sucesso editorial. Depois escreveu o livro sobre a vida do Cazuza, Suas Mães São Felizes. Agora, uma história fabulosa da vida de dois grandes mitos da música brasileira, que é a vida de Gonzaguinho em Gonzagão, uma história brasileira, esse livro aqui que nem foi... Eu acho que a profissão me levou a isso, e eu gosto muito, eu gosto de conhecer pessoas, de tentar entender como é que são as pessoas, e por isso eu acabei no livro, porque o livro tem bastante espaço. O Gonzaguinho eu conheci em 79, quando eu fiz uma capa com ele na Veja, que foi a explosão, era Explode Gonzaguinho, o título de capa, foi quando ele fez sucesso com a música Explode Coração, e realmente começou a ser um artista mais popular, mais conhecido, de sucesso. Eu vou ter uma visão sobre a história de Gonzaguinho em Gonzaguinho da minha maneira, como eu tive a visão da Elis, como eu tive a visão do Cazuza. Agora, fatos são fatos, a interpretação do fato já vai do que se colocar. De como você enxerga essa vida, e essa vida, essas duas vidas. Eu me interesso muito por personagens populares, eu acho que o povo tem sempre razão, o povo tem sempre razão, algum motivo tem para a pessoa ser muito popular. Luiz Gonzaga fez parte da minha infância, e de muitas outras pessoas, né? As músicas do Luiz Gonzaga é um cancioneiro popular do Brasil, uma coisa tão nossa, tão... E qual era a história desse homem? Eu conhecia muito pouco a história dele. Conhecia como jornalista, sim. Nunca tinha mergulhado na história dele. Já o Gonzaguinho, não. O Gonzaguinho eu conhecia bem, que é um menino da minha geração, praticamente. A nossa diferencialidade era pouca. E eu vivi o momento contemporâneo. Esse nome dele, Luiz Gonzaga, do nascimento, foi um nome inventado. Por quê? Porque ele nasceu no dia 13 de dezembro, que é dia de Santa Luzia. E a avó levou ele para ser o nome masculino da Santa Luzia. E o nascimento, porque nasceu no mês de nascimento de... O Gonzaga aprendeu a tocar sanfona muito novo com o pai, vendo o pai tocar. Então, o menininho, ele já acompanhava o pai, desde os 9 anos, acompanhava o pai, tocava nos bailes, ele dormia, ficava lá tocando, dormia. E quando ele fez, antes dele fazer 18 anos, ele teve um problema em casa com a família, brigou, tomou uma surra homérica. E fugiu. Fugiu e se inscreveu no exército brasileiro, no qual ele ficou 9 anos. Em 1939, ele chegou no Rio, em 1939. Gravou o primeiro disco dois anos depois, em 1941. E é curioso, porque a gente sempre lembra do Luiz Gonzaga com aquele vozeirão, cantando. E os primeiros discos dele, ele não cantava. Ele só tocava sanfona. Também não usava aquela roupa de nordestino, de lampião, de cangaceiro. Isso tudo foi depois. Para conseguir gravar um disco cantando, foi muito difícil. Porque eles não gostavam da voz dele, achavam que a voz dele não tinha nada a ver. Era horrorosa, era péssima. Como também a roupa, detestaram na época, não deixavam ele usar na rádio. Fez uma carreira de rádio muito grande, né? Até 1946, quando ele e ele, o Humberto Teixeira lançaram. O Baião fez muito sucesso, muito. A gente não tem ideia. Fez muito sucesso. Filmes, fora do Brasil, saiu o Baião e foi uma febre. Tudo encareçado por Gonzagao. Pelo Luiz Gonzaga. Pelo Luiz Gonzaga. Ele era de uma infância, ele deve ter titulado, uma infância não tão provida de conforto. Ele era uma pessoa alegre, né? Era muito comunicativo. Como os pernambucanos, em geral, que tem o tom da palavra, né? Eu adoro ver pernambucano falar. Eles têm muita desenvoltura, né? Falam muito bem. Eles são comunicativos, né? Ele era extremamente comunicativo, uma pessoa que falava com todo mundo, né? Engraçado. E fora que sabia de tanta história. Porque conheceu o Brasil como poucas pessoas. Nem um político conheceu o Brasil como ele. Nem o Lula. Porque... Entrando um pouquinho na vida do Gonzaga em si, quando ele nasceu, como é que foi? Ele nasceu, foi registrado pelo pai com o seu próprio nome inventado, que ele continuou a tradição. Seguiu. Então, botou o nome do filho Luiz Gonzaga do Nascimento, o Júnior. E aí, uma nova família estava tendo continuidade, certo? Uma geração. Gonzaguinha foi... Finastia de Gonzaga. Luiz Gonzaga. Luiz Gonzaga. Deixado pelo Luiz Gonzaga para ser criado pelos padrinhos no Morro de São Carlos, Rio de Janeiro, Estácio. A Dina e o Xavier tiveram uma importância na vida do Luiz Gonzaga. Porque quando ele foi tocar no mangue, eu te disse, quando ele chegou ao Rio, ele conheceu logo o Xavier. O Xavier era um baiano que tocava violão. E que conheceu o Luiz Gonzaga num bar do mangue e ficou muito encantado com ele, simpatizou, a ponto de convidá-lo a morar na sua própria casa, com a sua mulher e a sua família, lá no Morro de São Carlos. Então, o Luiz Gonzaga conheceu, inclusive, a Odaleia ali, no Morro, que era amiga da família e tal. Foi uma grande paixão que ele teve por essa mulher. E nasceu esse menino. Acontece que, antes até da Odaleia morrer, o romance teve que ter sido a Helena, a Cavalcante, era pernambucana também, topou isso. Mas não topou criar o filho que ele teve antes do casamento. E mesmo, você veja, o Gonzaga nasceu em 1945, o Baião é de 1946. Quer dizer, o auge, os primeiros anos do filho foram o auge da carreira dele. Então, o Gonzaga não ficava no Rio de Janeiro. Ele viajava muito, já achou, sabe, você estava aqui, ali, ali. E esse menino ia ficar com quem? Ficou, então, ele achou mais correto que ele crescesse criado pelos padres. E assim foi, só que... E assim foi, só que, sei lá, quando ele tinha oito anos, já foi pro leve interno. Porque o menino criado era um morro, se a Tina reclamava alguma coisa pro velho, ele internava.